E aí galerinha? Beleza? Eu sou eu Tony Stark, o Rock Balboa, resolvi tirar a barra para dar uma modificada, que eu não gostei muito não, a chefana já gostou mais, eu prefiro aquela cara barbuda, sabe, parecendo o Pai Noel? Um mendinho, um mendinho, chefana é o seguinte, chegamos a 300 mil né chefana? Chegamos a 300 mil inscritos, estou preparando um vídeo bem legal para vocês, para que vocês possam assistir aí, possam apreciar o nosso trabalho certo, então estou preparando um vídeo bem legal para vocês, só que hoje é dia de ensinar a fazer uma pipa, porque é o meio de semana, no meio de semana a gente grava um vídeo ensinando alguma coisa, então hoje a gente vai ensinar a fazer a GT de 70, chefana eu fiz uma, chefana achou sensacional a pipa, E eu já tirei réu com essa pipa, inclusive vai aparecer o cartão aí no canto, não sei se é nesse, vai nesse, é nesse canto, é, vai aparecer um cartãozinho aí no canto, indicando aí o vídeo onde eu corto acho que 4 pipas com ela, certo? No puxão, então olha lá, pipa para o puxão, pipa para tenteio, pipa para largado, é uma pipa para tudo, certo? Então a gente vai lá agora fazer aí a nossa GT de 70, espero que vocês gostem, é isso aí, espero que vocês gostem, gostem, se vocês observarem a gente está uniformizado aqui, fica mais certo, chefana, fica mais reto, está aqui ó, é a equipe Diamante Pipas, Coari AM, AM é Amazonas né? Amazonas né? Então o James Moraes, apareceu com a tia dele aí ó, cara parceirão, ele é membro oficial da Diamante Pipas cara, ele representa a Diamante Pipas em Coari, Amazonas tá? Então ele é um membro oficial e ele nos presenteou lá atrás também, ó, que bem bonito, ele nos presenteou com essa camiseta aí, show de bola né? Não sei se apareceu muito bem, e também mandou uma para o chefinho, olha aqui para o Cunhuto, uma camisetinha para o nosso filho, que inclusive serviu muito bem né? Ficou certinho, ele não está aqui agora, eu agradeço de coração o James pelo carinho aí né? Show de bola, apresentaço né cara? E ele mandou também uns doces né chefana? É uns bombons finos né? É, eu acho que é lá de, eu acho que é da cultura local deles lá ó, tá aqui ó, uma tapadura, um negócio bem bom mesmo Bombons finos da Amazônia, loja da fábrica e tal, já comi quase a metade viu James, adorei, deixar ali Imagina né, é gosteiro E veio um, tipo um charutinho ó, que é de cupuaçu né, trufa de cupuaçu, que eu gostei mais E tem esse castanha do Pará, eu gostei também cara, eu ia comer um agora, mas ele vai sujar com os dentes de novo Então cara, não vai durar, não vai durar três dias para mim, que eu adorei, de verdade mesmo cara, adorei Se eu não tivesse gostado, eu ia falar, ah eu não gostei muito não, mas eu agradeço Mas realmente eu gostei tá cara, gostei mesmo Docinha aí, show de bola, até o chefinho gostou né? Não é E é isso aí né chefana, vamos se teletransportar para lá ou não? Não, não, vamos fazer a pipa Vamos fazer lá a pipa para vocês, aí no final do vídeo vocês vão acompanhar ela voando aí, para vocês verem o que acha dela e tal Mas é uma pipa sensacional, show de bola mesmo Então é isso aí, vamos lá para a loja lá e ensinar a fazer essa bitela aí, esse gigante de respeito, certo? Vamos para ele transportar para lá, igual o Goku ó, bota a mão na testa 3, 2, 1 Conseguimos né? Nossa Que viagem A chefana vai para trás das câmeras agora, enquanto eu vou fazer aí a GT de 70 para vocês cara Hoje vocês vão aprender a fazer esse pipão aqui ó, GT de 70, pipão né chefana? Show de bola Show de bola No final do vídeo cara, vocês vão ver um vídeo dela aí, entendeu? Eu espero que vocês gostem aí da GT de 70, que é um pipão, show de bola né chefana? Então beleza então, vamos lá, vamos fazer ela, a chefana vai lá para trás das câmeras agora, certo? Vamos que vamos Vou deixar aqui de lado então minha grandona E vamos lá aprender a fazer essa bichona, essas mesmas cores, certo? Vamos que vamos Ok, adaptei a minha camerazinha pequenininha aqui cara Eu espero que, eu não estou vendo a imagem, mas eu espero que esteja pegando aí Espero que esteja dando certo né? Vamos ver depois na edição, mas qualquer coisa vem aquela velha habilidade né? De melhorar isso aí Ó, eu estou usando dois papéis aqui Um preto e um branco, certo? Que a gente vai fazer as laterais brancas em cima e embaixo preto Para mim fazer as curvas, eu faço isso aqui ó Eu coloco lá a minha GT, certo? Em cima do papel E aí eu envergo ó, uma vareta de fibra, tá? Eu envergo uma vareta de fibra Aí eu vou colocar lá, vou prender aqui Porque meus pezinhos ali tá com a câmera em cima Então eu vou colocar ela lá no cantinho, saindo lá no cantinho E aqui, nessa parte da GT aqui ó Vamos ver se dá para pegar Essa parte aqui, eu vou ter que medir cara Aqui vai ter por exemplo, eu posso fazer qualquer medida que eu quiser Isso não vai importar Ó, ela saindo lá da varetinha Até aqui, ela tem que ter 11 centímetros, certo? A daqui aqui ó, 11 centímetros, certo? Do outro lado aqui ó, 11 centímetros aqui E lá, eu vou sair direto da ponta da vareta E o que eu vou fazer? Eu vou marcar Vocês podem ver que essa parte do papel é a parte brilhosa Por quê? Porque essa é a parte que vai ficar para trás, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu marco Eu posso riscar ó Ó, vou marcar aqui Tá? Na pontinha aqui ó E aqui, lá nos 11 centímetros, eu vou marcar também E o mesmo eu vou fazer do outro lado Já pego ela, viro aqui Aí eu vou lá, marco aqui, marco aqui Aqui e aqui na pipa, ela tem que ter a mesma distância E aqui e aqui a mesma distância, tá bom? A mesma distância Aí depois que eu fiz isso aí Eu tiro a pipa, cara ó Aí eu pego e coloco marcação com marcação que eu fiz E só passo um risco E deu um errinho, mas isso aqui não vai importar Vocês podem fazer isso num papel branco por cima E esse papel fica como guia, entendeu? Eu tô fazendo direto na seda pra ser mais fácil Mas vocês podem fazer num papel branco Aí depois eu coloco aqui ó E risco também Tá bom chefão, entendeu? Pra compreender Vou tirar esse papel daqui porque eu já tenho um cortado aqui Que eu cortei vários ontem Mas era só pra vocês ter a base aí Eu espero que não tenha erro, tá cara? Se tiver dificuldade também, o importante eu acho que é mais a armação Aí os recortes vocês vão aprendendo com o tempo aí Tá aqui ó Depois vocês vão tirar as partes e ela vai ficar dessa forma Tá bom? Vai ficar aí ó, quatro partes Preto, preto, branco, branco Tá? E agora a gente vai colar Pra colar eu vou usar um pezinho aqui ó Vou colocar a parte brilhosa dos papéis todos Tanto o branco como o preto tá aqui pra cima Só que a gente vai usar a parte fosca que é a mais importante Que é a parte que tem maior coloração Que é mais bonito na pipa E eu sempre ensino isso pra vocês Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o papel pra cima ó Do preto Porque se eu botar por baixo do preto Aí então o preto que vai ficar por primeiro E aí não é isso que a gente quer A gente quer o preto na frente E não ele por primeiro aqui em cima Coloco lá bem certinho ó Sobrando uma bainha do lado, uma bainha do outro Vou colocar um pezinho E agora eu venho com a colagem Deixa eu trocar aqui que eu vou usar essa Coloquei o pezinho lá Vou passar aqui um fiozinho de cola só Bem fininho tá Fiozinho bem fininho Só deito o papel em cima Passo o dedo leveando devagar Agora eu tiro desse lado o peso Vou lá e passo a cola aqui também Essa parte eu já colei Vou colar o outro branco agora Mesmo esquema Coloco lá em cima É necessário usar o pezinho galera Pra que o papel não se mova tá Eu uso uns pezinho de mármore E aí como ele tá segurando a camerazinha na gambiarra ali Então aí eu tô sendo obrigado a usar um vidrinho de cola aí Deito em cima o papel E ó Vem agora do outro lado Certo? O branco aqui a gente já colou Agora vou colar o preto É um pouquinho mais dificultoso Porque tem dois lados Mas não tem erro não Vou deitar em cima Vou dar uma olhada aqui Se tá pegando certinho Coloco ali o pezinho dos dois lados Depois que eu acertei o papel E vou passar desse lado agora Só deito o papel em cima Tem que ter delicadeza viu Não adianta você ser ogro Pra fazer recorte Que não vai sair bom cara Agora como já tá colado Eu posso tirar os pezinho Tá lá Tá colado Aí você fala pra mim Nossa Mas aqui ficou grosso né A colagem Não faz diferença cara Porque o que vale é esse lado Observa que vocês não veem a colagem aí Ele tá bem certinho Agora vamos colar a nossa grandona Pra isso Vou usar o velho truque Do pano úmido Tá Pega o pano Molha ele aí Deixa bem molhado Aí você torce ele Até ele não sair mais água Não precisa também Deixar seco de novo né Vou passar as medidas agora Da armação pra vocês A armação da GT Aí ó A nossa GTzona aí ó De 70 Vou pegar aqui uma régua A vareta de cima É uma 2.0 De 48 centímetros Certo A vareta de baixo É uma 1.8 De 36 centímetros Então 36 E 48 2.2 E 1.8 A vareta do meio É um bambu É uma taquara Sem gomo Mas vocês podem usar Qualquer bambu aí Bambu de 70 centímetros O tamanho do bico dela O bico dela Tem 24 centímetros e meio 25 centímetros de bico A parte do meio Ela tem 21 e meio Essa parte do meio 21 e meio E esse bico 25 centímetros A parte de baixo É o que sobrar Mas dá por volta De 23 a 24 centímetros Certo 23 e meio Então essa aí É a armação Aqui pra vocês Saber a curvatura Tanto que vai descer Pra baixo Como descer pra cima De curvatura Ela tem 2 centímetros e meio Nessa parte aqui 2 centímetros e meio Se eu colocar aqui Essa curvatura 2 centímetros e meio E essa uma aqui Ela vai ter bem pouquinho Essa uma de baixo Ela vai ter 1 centímetro Mais ou menos Mas pra vocês Calcular melhor Essa lateral dela Ela vai ter 19 centímetros Certo? Então aqui Ela tem 19 centímetros Essa parte aqui A parte de baixo Ela tem 29 e meio Quase 30 Essa parte aqui E de bico Ela tem 36 centímetros Essa parte da linha Deu pra compreender aí? Chefona Deu pra ver? Espero que você Esteja vendo aí Então essa aí É a armação da GT Pra amarrar Eu já ensinei Várias vezes Como amarrar Eu acho que isso Não vem ao caso agora E vamos direto Fazer nossa bichona aí Eu vou usar aqui A cola de isopor Pra passar na armação Mas vocês podem usar A cola branca também Não vai fazer diferença Eu prefiro a cola de isopor Porque eu acho Que ela fixa melhor A cola de isopor Sem dúvida A fixação dela é melhor Então eu vou passar Na vareta de cima Vou passar na vareta de baixo E aqui eu vou colocar Um dedinho aqui sem E vou passar na parte De baixo dela aqui Então a cola ficou Na vareta de cima Na vareta de baixo Toda também E aqui Depois de um dedinho Eu começo E vou até o final de cola Tá bom? Deu pra compreender aí? Chefona Vamos deixar de lado Vamos esticar nosso papel Vou esticar aqui o papel Que eu acabei de fazer Passa a mão nele Pra ele pegar um pouco De umidade do pano E agora eu venho Com a minha armação em cima Vou tentar acertar Esses ladinhos aqui Não sei se vai dar pra ver Na segunda camerazinha Eu vou tentar colocar A armação bem aqui Acertando ele Você acerta o meio da pipa Só agora apertar as varetas Vira ela ao contrário Estica aqui a parte de baixo Pronto Aqui essa parte já foi Agora é só cortar E tá pronto Chefona Vou tirar esse pano úmido E vou agora Recortar essa bichona O certo Cara O correto É agora colocar ela ali E deixar ela mais ou menos Uns 5 a 10 minutos Aí secando a cola Tá? Como a gente não vai ter Esse tempo Então eu vou ter que Já cortar ela Mas o certo é De 5 a 10 minutos Secando a cola dela Porque senão Ela não fica esticadinha Então eu vou cortar Essa aqui vai ter bainha Eu vou fazer a bainha Bem fininha Ó A bainha bem fininha Aqui também Aí Nossa bainha Já tá quase feita Vou cortar aqui Porque eu vou tirar Essa lateral de cima Porque o bico dela Já é grande Eu não preciso de peso extra Então depois eu vou cortar Vou fazer agora O pique na bainha Ó De um lado Do outro Sempre fazendo esse V Assim nas pontas Tá? Sempre fazendo o V Nas pontas Agora vem a colagem Eu passo um fio de cola Em cima da linha Né? No rumo da linha E o outro na lateral Aí vai sair mais ou menos assim Ó Um fio de cola na linha E o outro volta na lateral Um fio de cola na linha E agora é só dobrar Coloca o dedo embaixo E dobra Coloca o dedo embaixo Nas pontas Por que que é fácil dobrar? Porque você passou um fio de cola Na linha No rumo da linha Então como ali vai tá molhado O papel vai se dobrar Naquele local Vemos agora no outro Dobrei também E agora aqui eu vou cortar Ó Papel beirando a vareta Invertei aqui E agora do outro lado também E agora é só destacar Vamos tirar agora os biquinhos Que sobrou na ponta da vareta E tá aqui a nossa GT de 70 Já tá pronta Chefona Já tá pronta Perfeita Agora pra vocês Fazer o cabreço dela Eu faço cabreço de 3 Vou furar aqui no meio Furei aqui no meio Vou pegar uma linha aqui Vou passar por cima E volta atrás Nó normal Nozinho normal Três nozinho Pra segurar Eu tô fazendo com a linha só Mas eu aconselho usar duas Como eu aconselho usar duas Ah Não tenha dúvida disso Eu vou usar duas Vou dobrar aqui ó Vou usar duas nessa parte ali só O meio ali Eu vou fazer com uma só Aí ó Eu pego aqui o meio Do coisa Dou duas Volta Tá Dou um nozinho só E depois eu passo por dentro E agora ó Só fechar Ela fechou Certo no meio Vou lá e amarro Lá na parte de baixo Junto as duas pontas Certinho E amarro Aquele nozinho Ponta de vareta Três nozinhos Agora eu tenho que envergar ela Chefona Eu dou uma volta Pode ver que ela ficou bem envergada Né? Dá uma volta Sentindo a pipa? Não Eu dou uma volta Pra um lado ou pra outro Ah É Aí agora ó Eu aperto ela um pouco Botei em cima da superfície Apertei ela um pouco Pra que ela desenvergue um pouco Tá? Depois que ela desenvergou um pouco Aí eu posso pegar aqui ó A linha Fazer o meu anelzinho ali Um dedo pra baixo da vareta Porque ela já é curvada Então ela tem dois centímetros de curvatura Então você já tá colocando quase três dedos aqui pra baixo Então por isso que eu coloco aqui Apenas um centímetro aqui pra baixo A argolinha Certo? Um centímetro pra baixo Vou puxando um pouco Então ficou mais ou menos Um centímetro pra baixo ali ó É porque eu comecei lá E eu tive que comer um pouquinho mais pra dentro Tá? Mas ó Você pode também começar no rumo da vareta Depois você vai comendo ela um pouquinho pra dentro Depois que eu fiz isso Eu seguro a linha Do meio esticada Só subo pra cima Junto com as três pontas Juntei com as três pontas E agora só dou um nó Não aconselho a arrebentar o dente Sempre vocês cortam Porque não o dedo seis Logo logo vai pro que abre Então tá aí ó A nossa GT com cabrecinho de três Se você perceber que ela tá tremendo muito assim O cabrecinho ficou muito pra trás Se você perceber que ela tá muito doidinha assim Pedindo rabiola e tal Então o cabrecinho ficou muito pra frente Ela tem que ter uma pressãozinha legal Essa foi a GT cara Tá com carimbo agora Nela Da tua empresa aí E já era Vende aí sua GT Ou solte Ou se diverte aí com ela A rabiola Eu vou ensinar agora No final do vídeo aí Vocês vai ver a contagem da rabiola Que é oito fitinhas Sete fitinhas Seis, cinco, quatro, três, dois, um Já ensinei no vídeo da batata cara Caso vocês não tenham aprendido Aparece aí no final do vídeo aí O vídeo ensinando a fazer a batata tá É o mesmo tipo de rabiola Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um É isso aí Nossa GT de 70 tá aí Bom, então tá lá no alto A nossa gigante né cara A nossa GT A rabiola dela Eu comecei com oito fitinhas Ranquei três Deixei sete Ranquei três Deixei seis Cinco, quatro, três, dois, um E assim por diante Certo? Então nossa GT de 70 tá no alto Dá uma olhada O desbico dessa pipa Olha a procurada dela Pra subir É, o vento tá fraquinho né Pode deixar amor Não pausa não Não pausa não Ó, pra ela rodar Girou legal Apontou pra baixo Certo? Ó, vamos arrastar de lado agora Aqui chefão, ó De lado Certo? Tá saindo daqui mesmo? Isso aí tem um canal na internet Que ensina moleque a soltar pipa Aí eu tô ensinando eles Fazer essa pipa, né Mandando linha Na GT Vocês viram que ela foi lá contra o vento, né Vou rodar De novo Apontou Lá embaixo Ó o rasteirinho Rasteirinho lá Mais perto do chão Voltar agora Ó o tenteio dela chefão Ela vira até o contrário É incrível, né? Essa pipa é foda, cara É igual a batada Se for ver bem, né? É, ela tem até movimento, né? Porque a batata é uma redução Da medida dessa, né? Uhum E essa aqui ela é um pouquinho Mais comprida Mas a... Com a batata Se faz a GT de 67 também Hoje eu tô... Eu acordei, cara Meio com o braço doendo Então eu não tô podendo puxar legal Vocês veem aí Aquela vez que a gente mostrou O vidarrar e tal Puxando legal Hoje eu tô com o braço Um pouco doendo, cara Não sei se eu dormi Em cima do braço Ó Ó o desbico descarregando Com ela, chefona Buscar lá embaixo Ó Ó Ó Olha onde ela vai lá Foi? Uhum Você viu que ela desce Ela arranca a tampinha Ó Lá contra o vento Lá na casa agora Ó o rasteirinho dela Aqui eu já tô contra o vento E ela vai mais Certo? Contra o vento Abra aí mais Pra eles verem que ela tá contra o vento Agora eu vou levá-la no lugar de origem dela Galerinha Aqui eu comecei com oito fitinhas Depois sete Seis Cinco Até tu completar uma O certo é vocês começarem com sete Certo, chefona? É preciso uma rabiola tão grande assim? Não Eu coloquei por quê? Pra ela ficar Padrão Pra ela ficar bonitona E outra A molecada que faz as pipas Não tem tanta habilidade Com a pipa que roda mais Certo? Então aí é necessário Mas Pra você que tem mais habilidade Se essa rabiola fosse um pouquinho menor Um metro menor Um metro e meio Até dois metros Ela ficaria melhor pra desbicar Ah é? É Vai lá Pega lá Vamos andar lá na máquina Lá na máquina Vamos descer lá agora Lá embaixo Voltar Lá em cima da máquina Opa A rabiolinha pegou lá Vou voltar Pode manter Pode manter Que eu vou tirar ela O que eu gosto da GT É isso aqui Quer ver? O que ela faz Que poucas pipas faz Pra manter Pra manter Que eu vou tirar ela Ela desenvergou Mas eu vou Veio né chefona Esse é o mais importante Que veio e veio Veio e veio Eu vou trazer ela Porque ela desenvergou Mas o que eu gosto da GT É isso O bico dela chefona É algo que deixa Ela completamente maleável Por quê? O bicão dela Não deixa ela ficar Enroscando cabreço Não deixa ela pegar As partes no chão Entendeu? Eu vou abaixar Ela tá aqui ó Ela vem na minha mão Vou abaixar ela na mão Erguer de novo Vou pausar a câmera agora Envergar ela de novo E erguer de novo Certo? Vamos lá então Tá lá Colocamos no alto de novo Ela nem rasgou Ela só desenvergou Como eu disse Eu gosto dela Por causa do tamanho Do bicão dela É isso que a torna Uma pipa aí Quase enroscável Sabia chefona? É esse detalhe É esse bicão dela Tá? Vou mostrar agora O puxão dela Vou mostrar a largada E o tenteio O tenteio Vocês sabem bem Olha lá Vou desbicar Desbicar Vou soltando um pouquinho A linha cerca de um palmo Cada vez que eu puxo a linha E ela desce Na linha do adversário Certo? Vamos agora testar O puxão pra cima Vamos ver se eu consigo Puxar sem machucar o braço Ela apontou Certo chefona? Então esse é o puxão E agora a gente Vai botar pra girar Igual aquela hora Pra botar pra girar Galerinha Esse tipo de rabiola É essencial Porque Eu desbico um pouquinho De lado E começo a descarregar A linha Descarregando Tô descarregando Bem devagarzinho A linha Então isso é pra girar É bom pra quê? Pra você aparar uma pipa Você aparar pela linha Eu cansei de aparar a pipa Pela linha Eu não aparo só pela rabiola Ultimamente Eu não aparo muito a pipa Pelo devido fato Que eu prefiro Que a molecada Ganhe a pipa E como o vídeo é corrido Se a gente ficar parando Pra trazer na mão toda vez A gente perde muito tempo Né chefona? Pode correr o risco De arrebentar também Pode é Pela distância também E a largada dela É o seguinte Eu vou puxar a linha Vou desbicar Normal Tá? Desbiquei Vou puxar Vai bater na linha Do adversário Eu largo Olha como que ela Larga de lado Ela não larga pra trás Embolando a rabiola Porque o bico dela É pesado E a rabiola é leve De novo Tô lá na pipa Do adversário Viu? Que ela larga de lado Chefona De uma forma Com que você não enrosque O bico na rabiola Então O vento tá fraquinho Não dá pra dar Aquele largadão legal Olha lá A outra largada Certo chefona? Certo Você viu que ela é gostosinha Pra dar largada Você dá dando zoom nela? Tô Ela é gostosinha Pra dar largada Então essa aí Foi nossa GT De 70 Agora pegou Uma pressão legal Agora pegou Uma pressão boa A rabiolinha Tá um pouquinho pesada Não tá levinha Levinha Do jeito que eu gosto Mas tá boa Fazer ela parar No alto Chefona Parar no alto Cabrecinho Tá meio longo Olha lá Lá embaixo Olha onde ela vai Lembrando que Essa GT É a que você gosta É É o modelo Que você gosta É o tipo de rabiola Que você gosta A maioria das pessoas Fazem diferente Tem GT de vareta reta Embaixo Essas duas varetas curvas Eu vou mandar lá No pessoal Só pra ver O que eles vão falar Eu vou com zoom Vou tirar aqui Que eu acho Que ainda vai pegar Na árvore Certo? Agora eu vou Vai com zoom Que eu vou passar Lá na cabeça do povo Olha lá Olha lá O casal aqui Essa pipa Ela é sensacional Cara Fala aqui pra segunda Camerazinha Se eu tô entrando No cara Ah cara O cara tá lá embaixo Lá Tem duas árvores Não dá Essa é uma das pipas Que você vai conseguir Descer no meio das árvores Pegar o cara E sair embora Porque ela é uma pipa Que na mesma hora Que você solta a linha Ela já volta Entendeu? E ela comanda Ela comanda A ponto que você vai Ela vai Só um toquinho Olha lá Pega aí chefona Olha o toquinho Que eu tô dando Olha como ela fica doida No alto Certo? Ela é muito rápida Por ela ser comprida Então ela é um tipo De pipa Pra você buscar mesmo Cara Você vai buscar longe Dá Você vai buscar perto Dá também Você quer sair no puxão Dá Quer descarregar Dá também Então ela é uma pipa Pra tudo É uma das pipas Que eu mais gosto Primeiro de todas Que eu mais gosto É a batata Vocês sabem disso A batatinha é quase igual Ela Um pouquinho menor E depois da batata Eu gosto da GT Tanto a de 60 Como a de 70 Que é a mesma armação Praticamente E modelo de quem? Quem que é esse modelo? Quem que inventou a chefana? Esse modelo? Quem que inventou Esse modelo de pipa? O Gago Pipas Gago Pipas Obviamente O melhor O mestre O rei O chefe Ele sim é o chefão Supremo senhor caô Supremo senhor caô Seguinte Essa aqui Invenção do gago As medidas dele Lógico Toda GT é parecida Muita gente Faz GT parecida Mas esse modelinho Exclusivo Essas medidas exclusivas Foi do gago pipas Tá Ele que desenvolveu E ficou Sensacional Esse recorte Que você fez Ficou show de bola Você viu né Esse recortinho Eu fiz pra acompanhar A compridez dela Vou baixar ela Vou mostrar os detalhinhos Pra vocês E é isso aí Essa é a GT Vamos que vamos Covardia né cara Uma pipa dessa É covardia Ela não para Ela não veio na mão Mostrar pra vocês O detalhe Veja como ela tá esticada Dá pra perceber Eixa Aqui tá um pouquinho Enrugada Porque caiu água Em casa Eu sei querer Eu derrubei água nela Mas você pode ver Que ela não tem Defeito algum Ela é corte Recorte Eu que inventei Esse modelinho Mas alguém já deve ter feito Lógico né Ninguém é exclusivo Mas eu que resolvi Criar pra ela Pelo formato dela Trouxe lá Dos biquinhos dela Então essa aí Olha o tamanho Do bico da bicha Mais de um palmo Essa é a GT De 70 Vou guardar ela Desenvergada Isso aí Vou deixar aqui no chão Muito obrigado Por você estar no vídeo Até agora Valeu mesmo De coração Espero que você Solta o dedo No like aí Aperta no positivo Pra cima Pra vocês Encontrar o vídeo pronto É maravilhoso Mas pra gente É um trabalho Que vocês não imaginam Mas pra mim É uma satisfação imensa Tá fazendo esse vídeo Pra vocês É muito bom Tá aqui Passar esse tempo Com vocês Com essa galera aí Que curte o nosso trabalho Que se inscreve no canal Não é chefana Pra ver muito mais vídeos Como esse Cada vez melhor A qualidade E a gente Logo logo Tá trazendo Uma novidade Muito grande Pro canal Que vai revolucionar Então galerinha É isso Muito obrigado Um forte abraço Pra vocês Fique todo mundo Na paz E lembre-se É a diamante Sempre Valeu Tchau